A gente inventa as coisas, né? Põe o marido pra ir lá na Santa Ifigênia, depois ele carrega na cabeça um pacote até o estacionamento. Ó, gente, esse é o pendente que nós vamos instalar na sala, tá? Nós compramos também lá na Sirgon, na Santa Ifigênia. E aí, aqui dentro dele, eu vou mostrar, porque depois que instalado, às vezes soma alguma coisa, se perde, não aparece pra vocês verem como é. Peraí, peraí. Ó, e essa tampa. Aqui tá ele. Aí, ele vem tudo embaladinho, ó, esse aqui é o suporte dele, ó. Ele vem no tecido, você pode usar com ou sem o tecido. Tá? Ele tem uns cristais. O que eu achei legal que veio aqui dentro da caixa, é isso aqui, ó. Vem uma nozinha de instalação e vem uma luva, ó, que é pra você mexer nesse pendente e não anchar ele. Uma luvinha. Ó que legal. Essa parte aqui vai lá no concreto, não vai no gesso, né? É melhor eu colocar minhas coisas ali na sacadinha ali, viu? É espalho no chão ali. Poxa, deixa eu tirar, né, pessoal? Tá escando. Chumpar a peça, que não ia cair. Mano, que trampo, velho. Eu sabia que é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui. E o gesso que vim de colar, eu dei parceiro, né? Pessoal, nosso amigo Adenilson Show, tá fazendo um show aqui pra gente aqui com lustre, certo? O cara aqui é um gênio das instalações. Olha como tá ficando. Show de bola, né? O cara aqui é um gênio das instalações.